Música Roda Nini B, começando pra acabar a luz Tá foda Usando aqui a camiseta do Cleveland Cavaliers Eu tentei, foi feita a mandinga Foi feita tudo, tudo, todos os pensamentos positivos Quase deu certo Eles acordaram muito bem hoje, bem dispostos né Os dois meninos né Eles vieram pra ganhar o jogo, eles não vieram pra ganhar Porque sabiam que se perder esse jogo Praticamente decretado Não porque tem mais um jogo, mas assim, da forma que foi gente Da forma que foi É tipo o que? Eu não posso falar palavrão né Pode? Pode? Tipo vocês são de pau no cu Mijaram no choco, Kevin Durant veio e deu Pau no cu ainda, tipo não tem, Kevin Durant Kevin Durant veio e me viu no choco, por que? Estava decretado que o Cleveland ia ser campeão Aí chegou no finalzinho ali, a bolinha de dois Puta, você tá entendendo? Aí ele quis pra empatar o jogo, ele falou não Jogo na mão Jogo na mão do Cleveland Quatro minutos pra acabar o jogo, eles estavam o que? Nove pontos Alguém faz essa estatística aí pra mim? Nove Sei lá, e aí eles me perdem na porra do jogo Você tá entendendo? Tipo com uma bolinha Mas eu, eu explico por que Explica 39 pontos de Lebron James, 38 de Kyrie Irving Ou seja, só os dois Estavam comandando o time, o resto Tem a sua função, mas não tava Não tava pontuando Mano, o Kyrie Irving é muito foda Kyrie Irving é muito foda, eu quero explicar pra vocês Tá tudo apagando aqui Vai apagar tudo e vai terminar no escuro essa caralho Não tem problema não, a gente faz acontecer essa merda Kyrie Irving, você é muito foda É isso que eu quero falar pra você Não, não, não apaga, não apaga Sexta-feira tem um jogo decisivo ali Porque quem não precisa ganhar de qualquer jeito Tá jogando em casa pra fazer essa parada acontecer Foi um dos jogos mais sensacionais Que a gente viu a galera aqui gritando Se você não assiste o basquete Eu não sei nem o que você tá fazendo na sua vida E eu vou fechar com uma reflexão aqui Stephen Curry, Klay Thompson E Kevin Durant foi bem distribuído nessa partida E aí você fala assim, no jogo 4 Eles vão jogar mais de boa porque querem ganhar em casa Não, se eles ganharem Esse jogo 4 vai ser 16 a 0 Algo histórico Ninguém nunca fez isso Tem uma coisa que Golden State gosta de record Se vocês não se lembram, ano passado O Cleveland bateu um recorde em cima deles De 4 a 3 E eles estavam com um recorde Que tinham batido em cima dos Cagobus Ou seja, eles vão querer ganhar E o Cleveland não vai deixar Ou seja, o jogo 4 vai ser muito foda Então não deixe de acompanhar Nossa senhora, nossa senhora quer ver tudo Eu sou muito fã de Kary Irving, não quero nem saber Pode me xingar mesmo, foda-se Se inscreva no canal Deixa seu like, curta, compartilhe E se você tiver a possibilidade ainda De se inscrever aqui na Casa de Minha e vem Porque tá lotado, tá bonito A galera tá torcendo e tá muito louco Que nós fica aí Nbafinals.com.br Burruca lá o seu lugarzinho, pelo amor de Deus Não esqueça, eu sei que tá acabando rápido Mas não perca seu tempo Fica clicando naquele botãozinho ali, tá bom? E mano... Eu decidi ser campeão 4x0 Ai, pelo amor de Deus Sexta-feira, sexta-feira vai ser um puta jogo Vamo, porra Tchau, gente Quero dizer que eu gosto muito, muito do LeBron James também Mas é que o Kary Irving é muito foda E o Kevin Durant é... Tchau, tchau